Prefeito Desbalé, hoje participando aqui da LOA 2003, mas antes atualiza a gente o que é que vem acontecendo de novo e de bom no município de Trisadio do Vale. Olha, Pablo, a gente está aqui no nosso centro de convenções, como sempre, realizando as audiências públicas, esclarecendo a nossa população a respeito dos gastos do município de forma transparente. Como todo mundo sabe, o Trisadio tem se destacado bastante, não apenas a nível de Estado, mas também a nível nacional. Nós conquistamos o primeiro lugar em transparência no Estado por vários meses e agora nós conquistamos, através de um estudo entre os tribunais de contas do Brasil, Trisadio do Vale conseguiu o selo diamante. Somente duas cidades no Maranhão conseguiram esse selo, foi Trisadio que ficou em primeiro lugar, seguida de Bom Lugar. E isso nos motiva, nos mostra a população que a gente realmente está trabalhando de forma limpa, de forma transparente, investindo os dinheiros do povo para o povo, de acordo com as leis, que isso é o que a gente deve fazer. Com certeza, o Trisadio está no caminho certo. Durante a semana nós tivemos uma agenda extensa na capital São Luís, fui lá, votei na FAMEN, parabenizo o nosso novo presidente, Ivo Rezende, que com certeza vai dar continuidade ao trabalho realizado pelo nosso amigo Erlândio Xavier. Em seguida nós participamos de um encontro da educação de prefeitos e prefeitas, lá juntamente com o governador e diversas lideranças do Estado do Maranhão. E ontem, com muita dificuldade, a gente conseguiu uma agenda lá com o presidente da CAEMA, lá na CAEMA de São Luís, ao lado do nosso deputado eleito, Francisco Tagibe, e também alguns vereadores que fizeram o presente. Muito importante esta audiência, tendo em vista a necessidade que o povo de Trisadio do Vale vive com a questão da falta d'água, já são longos anos. A última intervenção em relação à falta d'água em Trisadio foi realizada pelo Jânio Balé, quando trouxe o sistema de abastecimento próprio para Trisadio, tanto de captação como também a nossa ETA. E a gente sabe que este sistema hoje é insuficiente para a demanda do município. Tem vários bairros altos, como Jerusalém, como Aeroporto, Santo Antônio dos Oliveiras, lá para quem vai para a cerâmica do Sr. Gaspar, e diversos outros locais que a água não está chegando de forma devida. Então a gente fez essa participação lá desta audiência, juntamente com o nosso presidente Marco Aurélio, e ele deu a palavra, juntamente com os técnicos, que em breve as equipes estarão vindo aqui em Trisidela, já estão vendo a questão de novas bombas para o município, ele já anunciou isso, que vão substituir as bombas antigas por bombas novas, realizar manobras e, se necessário, utilizar outras caixas d'água para que a água possa chegar nas residências dos Trisidela. A gente sabe da necessidade e, como sempre, nós vamos continuar lutando, favorecendo o nosso município para que o nosso povo tenha qualidade de vida. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade, e é assim que nós vamos governar, para o povo, investir no dinheiro do povo, para a população. Pô, vamos conversar agora com o Enoque Barreto, secretário de Administração Municipal de Trisidela do Vale. Enoque, hoje, sem discutir da LOA de 2023. Exatamente, é uma audiência pública, onde a população participa, onde nós escutamos os anseios, escutamos as necessidades da população, para incluir na lei orçamentária anual. E é importante isso, porque a LOA é um espelhamento, de certa forma, daquilo que o município, de fato, necessita de investimento, em partes de setores, setoriais do município que precisa de investimento. Infraestrutura, parte da educação, saúde, dentre outras várias áreas da sociedade. E a lei orçamentária anual, e esse diálogo entre nós, a administração e a população, ela é extremamente importante, e é resguardada por lei também. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos mostrar para a população, e a população precisa mostrar para a gente as reais necessidades que um município possa estar necessitando. Então, essas audiências públicas, elas vêm, de fato, fazer com que cada vez mais o município de Trisdela do Vale torna transparente o gasto e a responsabilidade com a coisa pública. Então, é isso. O nosso prefeito, o Debson Balé, também está de parabéns, por fomentar e incentivar. E também o nosso secretariado, nosso secretário de planejamento, Charles Bedô, por fazer esse incentivo e provocar e fomentar na sociedade a participação disso. Ó, pô, vou falar agora com o Charles Bedô, rapaz, secretário de planejamento e... Relações institucionais. Ô, o homem é chique, viu, rapaz? Tu é doido? Charles, hoje, participando aqui da LOA 2023, no centro de convenções. É, Pablo, repórter do povo, hoje é um dia muito importante aqui para a gente da Trisdela discutir sobre o orçamento nosso. Como o nosso governo é um governo transparente, né, que mostra tudo, a gente está com nossos secretários, a sociedade pública, né, seis vereadores, todos estão discutindo com a gente sobre isso. E isso é o que dá o equilíbrio para o município, a discussão, o trabalho com transparência e responsabilidade. Charles, então, essa lei de orçamento anual, ela é muito importante. Se tiver alguma coisa para pedir para o município, o dia é hoje? Sim, Pablo. O dia, hoje, é uma discussão. Nós enviaremos essa lei para a Câmara no começo de dezembro. Então, hoje, nós estamos preparando ela e discutindo para deixar o projeto de lei pronto. Não será o último dia. Hoje é um dia da discussão para a gente preparar toda a documentação e enviar para a Câmara dentro do devido prazo legal. Pois é, Rich. Eu acharia, Charles, na minha opinião, que era muito importante que todos os vereadores estivessem presentes aqui, discutindo junto, vendo aqui, propostas para o município transparência, pelo visto, só seis vereadores vieram. É, Pablo. Isso foi colocado, o convite foi feito em rede, foi colocado em redes sociais, ele é um convite para a população em si. O vereador, como representante da população, é um dos fatores que ele tem que representar o povo para essa discussão. Mas a gente entende que essa lei volta para a Câmara e a discussão com eles vai ser feita lá. Então, a gente tem esse entendimento que, quando chegar na Câmara, a gente debata com eles, faça a apresentação e aí eles vão ter o devido tempo de ter essa discussão. Charles, eu não vou julgar nem o que é julgar o povo, viu? Mas eu queria parabenizar aqui os seis vereadores que vieram aqui. Fica aí, meu povo. Aqui, esse fato aqui está hoje acontecendo a lei de orçamento anual do ano de 2023.